Gente, a mamãe tá fazendo charuto Gostoso E saboroso É carne moída Roberta, não filma não Como é que eu tô com os peitos aqui, ó Eu não vou colocar lá não Eu só tô filmando, mãe Aqui tem carne moída Com arroz Branquinho Saboroso Charutos Gente, um beijinho, beijinho Com sabor chocolate de Balmira também Tchau Tchau Tchau